E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e você está no canal Melhor de Bike. Sejam bem-vindos ao canal. Para quem não é inscrito, se inscreva, deixa um like se gostar do conteúdo, compartilha também, que é muito interessante, muito importante também essa dica que eu vou dar para vocês hoje, beleza? Galera, hoje eu vou estar falando aí sobre válvula tubeless, especificamente dessa válvula 2.0 da Arstop, tá? Eu vou estar comparando também com a válvulazinha tradicional de tubeless, então dica muito importante aí para quem usa tubeless, beleza? Bora lá falar um pouquinho dessas diferenças, dessas duas válvulas e por que eu gosto muito dessa válvula da Arstop. Bora! Pessoal, eu venho usando essa válvula aqui da Arstop já tem um ano, tá? É a válvula 2.0 e que tem diferente nela da válvula convencional de tubeless, tá? A válvula convencional de tubeless, gente, ela tinha muito problema de entupimento, tá? Então ela tem esse furinho aqui em cima, né? Tem esse corpinho de borracha, tem esse furo aqui em cima e tem esse núcleo aqui que você rosqueia para fazer o enchimento do pneu, certo? Então você desrosqueia essa pontinha e faz o enchimento do pneu. Porém, aqui dentro, até esse ponto aqui, ó, é aberto, tá? E o que acontecia? Entupia muito de selante, entrava muito selante aqui dentro. E aqui você tem esse corpinho que você remove, né? E até esse corpinho aqui, ó, quando ele rosqueia, deixa eu mostrar para vocês nesse ângulo, quando você rosqueia esse corpinho aqui, ó, ele para mais ou menos aqui, ó, né? E daqui para cima fica vazio e onde entra selante entope questão de um mês, dois meses, já está entupida essa válvula convencional aqui de tubeless. Isso que gera muita dor de cabeça, olha que você vai fazer a... encher o pneu, calibrar ele, ou às vezes até no meio do pedal, dar aquela murchadinha para fazer uma subida técnica, você não consegue porque não sai ar. Então, essas válvulas convencional aqui é muito ruim por isso. A Darstop já é diferente. Então ela tem o corpo dela parecido com aquele, porém, o núcleo dela vai até lá em cima, ó. Ele vai até lá em cima, é um eixo único. Então, a parte... e tem uma borrachinha de vedação aqui em cima. A partir do momento que você deu pressão no pneu, ele está soltando o ar, ele levanta essa válvula, expande ar no pneu e a hora que você para de soltar, ela fecha. E ela fechando não entra selante no corpo da válvula. Isso daí ajuda muito, assim, não entupir. Eu usei ela um ano, eu limpei ela umas duas vezes só. Conforme eu abri o pneu, eu tinha um pouquinho de selante aqui cobrindo. Só uma camadinha assim, porque dentro do pneu fica cheio de selante, né? Então, eu tinha uma camadinha aqui leve por cima, eu ranquei ela assim com a mão. E aí, funcionamento normal da válvula aqui dentro estava limpinho. Eu vou mostrar para vocês como é. Então, aqui você soltou essa pontinha, né? Essa rosquinha, essa mini rosquinha. Você tira aqui o eixo, ó. Ó. O núcleo dela sai inteirinho, tá vendo? E ela é vazada. Né? Olha lá, olha lá o caninho dela. Ela é vazada e isso aqui que é o eixo dela. Que é o que eu falei para vocês. Ele tem uma borrachinha, né? Aqui. Olha lá. Ele tem uma borrachinha que veda. Vou mostrar de pertinho com a câmera para vocês verem direitinho como funciona. E aqui, depois que desceu aqui, ó. Ela vedou. Acabou o problema, não tem mais entupimento. Gosto muito dessa válvula da Arstop aqui 2.0. É uma válvula assim que resolveu o problema de entupimento aí. De tubeless, tá bom? Vou mostrar de pertinho e falar mais um pouco. Aqui, pessoal. Vou mostrar de pertinho, né? Então, ela tem aqui esse sisteminha. Aqui, ó. Olha lá. Tem os furinhos, né? A nova não tem esses furinhos laterais mais. Tem essa borrachinha de vedação. Essa borrachinha que veda ali dentro do corpinho dela. Olha lá. Tem um corpinho ali, veda lá dentro, ó. Então, é muito, assim... É quase impossível. Vou falar que é impossível. Porque entupir não tem jeito, né, gente? Uma hora você tem que estar fazendo a limpeza. Não pode deixar lá a vida toda, né? Então, você tem que sempre estar fazendo aquela limpeza. Quando abrir a cada três meses. Não também fazer o enchimento pela válvula. Abrir o pneu e colocar o selante pela lateral também é uma dica muito boa. E eu não coloco pela válvula. Então, por isso também que não passa o selante aqui dentro e fica sempre limpinha, tá? Então, é uma válvula muito top. Eu gosto bastante dessa válvula aqui da Airstop. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da comparação que eu fiz das duas válvulas. Essa válvula aqui funciona, Tublis? Funciona. Mas você vai ter muito mais trabalho aí de manutenção, tá? Essa aqui vai ter manutenção? Vai, mas bem menos. Quando você abrir o pneu pra pôr o selante, dá uma olhadinha lá na cabecinha do bico lá. Na hora que você tira o pneu. Cada três meses dá uma olhadinha quando for repor o selante. Isso é importante. Não repor o selante, gente. Enxuga o selante velho. Limpa o pneu, assim, com paninho. Coloca o selante novo. E dá uma olhadinha na válvula pra ver se tá algum selante. Mas é uma válvula muito top. Recomendo a todos aí. Válvula 2.0 Airstop. Muito top. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilha. Bora pedalar. Até o próximo vídeo, hein?